Bot 69, Monarca da Dom Manuel, Criador Sérgio Roberto da Silva Nunes, Expositor Sérgio Roberto da Silva Nunes e Evaldo Francisco da Rosa. Saludimento do Cabo é Dom Manuel, Instância Liberdade, Gravataí e Rolante. Ginete, Jardel Fiquenor Pereira. Passamos agora a formação do pódio com os vencedores do Freio de Ouro 2021, categoria Machos. Inscreva-se. 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 Box 69, Monarca da Dom Manuel, 6, 970. Inscreva-se. Obrigado. Obrigado. Média das andaduras 10.058 Bloco 69 Monarca da Dom Manuel Polilario da Dom Manuel Feiticeira da Dom Manuel Criador Sérgio Roberto da Silva Nunes Expositor Sérgio Roberto da Silva Nunes E Evaldo Francisco da Roça Estabelecimento do Cabanho da Dom Manuel Estância Liberdade, Grava Taí Domador Romário Nunes Luginete Jardal Ficiano Arpere Luginete Jardal Ficiano Média da figura 13.875 Aplausos 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 O que é isso? Amém! 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 Alchemista 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 Boa! Boa! Vamos ao próximo ano. Bracalhão, vamos ao começário. Oi, oi! Oi! Vamos ao começário. Aplausos Aplausos Comunicamento para Dr. 64 Aplausos E a américa 10.282 Aplausos 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 Concluindo a corrida Notas do box 53, o cavalo gatiado que correu pelados jurados Aplausos Notas do box 69, o cavalo gatiado que correu pelo lado da tribuna Aplausos Trocando a lado Autorizados Aplausos 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 Cumprir a corrida Notas do box 53, o cavalo gatiado que correu pelo lado da tribuna E a média 14,250 No atalho do box 69 O cavalo gatiado que correu pelo lado jurado E a média 13,563 Atau Rizatli Atau Rizatli Atau Rizatli Atau Rizatli Alegre do boxe, se sentindo aqui. Penalizado por uma mapeira, lutador. Autorizado. Alegre do boxe. Alegre do boxe. Alegre do boxe. Alegre do boxe. Autorizado. Comprida pela palavra do 9-6-9 E a média 10-5, 11-45 Autorizado 1-5, 11-6 Autorizado Autorizado 1-5, 11-6 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 Comprida pela palavra do 9-6-9 E a média Autorizado 1-5, 11-6 Autorizado Autorizado 1-5, 11-6 Autorizado 1-5, 11-6 Autorizado 1-5, 11-6 Autorizado Autorizado 1-5, 11-6 Autorizado 1-5, 11-6 Autorizado 1-5, 11-6 1-5, 11-6 Autorizado 2-5, 11-6 Autorizado 1-5, 11-6 Autorizado Cumprindo a corrida. Notas do ponto 69, o cavalo gateado. Notas do ponto 74, o cavalo baio avaliado anteriormente. Foi penalizado por encurtamento de raio. Trocando de lado. Autorizados. Um, do, 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 do. Um, do, do. Um, do. Um, do. Um! Conclui a corrida. Notas do box 69, o cavalo gateado. E a média, 15,500. Notas do box 74, o cavalo gateado. E a média, 10,167. Próxima dupla, box 63 e box 78. A média, 15,500. A média, 15,500. A média, 15,500. A média, 15,000. 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 Obrigado.